Música Olá, muito boa tarde. Sexta-feira, 16 de dezembro, começa agora mais um Direto da Redação. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou sessão solene de entrega da medalha Dom Helder Câmara ao doutor Marcelo Ribeiro Uchoa. A homenagem foi proposta pelo vereador Ronivaldo Maia. Marcelo Ribeiro é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Fortaleza. Foi secretário adjunto da Secretaria Especial de Política sobre Drogas do Estado. Na Câmara Municipal de Fortaleza, foi homenageado e recebeu a medalha Dom Helder Câmara. Quem recebeu a medalha dessa tem um reconhecimento, mas também tem uma responsabilidade. Então, eu fico, de fato, muito emocionado. Ainda estou tentando encontrar razões para me convencer de que sou merecedor dessa comenda. Mas dizer que fico muito feliz que, de alguma maneira, possa ter sido lembrado pelo vereador Ronivaldo. A proposição foi do vereador Ronivaldo Maia. Ele exalta como os serviços de Marcelo foram importantes para a capital cearense. Marcelo, embora jovem, mas já compôs e representou, de certa maneira, a advocacia cearense na ordem dos advogados nacionais. Já foi secretário no primeiro governo do CID, também secretário no governo do Camilo. E no tema dos direitos humanos, a nossa certeza de que esta medalha Dom Helder Câmara, pelo simbolismo que carrega, eu não tenho dúvida que está sendo muito bem entregue. A medalha Dom Helder Câmara reconhece o mérito de cidadãos ou entidades que tenham se destacado por seus serviços relevantes na capital cearense no âmbito dos direitos humanos. Para o propósito dessa solenidade, o vereador Ronivaldo Maia, esse tipo de homenagem ressalta ainda mais a importância de se fazer o bem independente de tudo. Pela própria tarefa da profissão que ele tem de advogado, a gente sabe sempre da disponibilidade dele, do escritório que ele toca, de estar aberto e acessível para, em nome de causas coletivas e humanas, colocar os préstimos do seu conhecimento jurídico a serviço dos direitos humanos. O Parlamento Municipal também realizou no plenário Fausto Arruda uma sessão solene de entrega do título de cidadão de Fortaleza ao secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piuba. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, Fabiano Piuba é mestre em História pela PUC São Paulo. Hoje secretário da Cultura do Ceará, Fabiano destaca o sentimento feliz de ser homenageado na Casa do Povo. Representa uma grande alegria de um pertencimento. Eu gosto de dizer que eu sou um nordestino nato, sou um paraibano potiguassarense. Meus pais nasceram na Paraíba, se conheceram no sertão do Ceridó, na cidade chamada Curras Novos, que é onde eu nasci, no Rio Grande do Norte. E aos 17 anos eu vim morar em Fortaleza para estudar na casa da minha tia Carminha. E desde então, de 85 para cá, esse é o meu lugar e fui construindo um pertencimento, uma identidade com a cidade de Fortaleza. O título de cidadão honorário de Fortaleza é entregue a pessoas que contribuem ou contribuíram de forma importante para o desenvolvimento da nossa cidade. A propositora da solenidade, vereadora Larissa Gaspar do PT, destaca a importância que Piuba tem para o desenvolvimento e para o crescimento da cultura em toda a cidade. É com muita alegria que a gente faz a concessão do título de cidadão de Fortaleza para o nosso secretário de Estado da Cultura, Fabiano Piuba. Ele que tem sido um grande gestor e promotor das políticas culturais aqui no nosso estado. Conseguiu aumentar os investimentos na política de cultura, trouxe a implementação de novos equipamentos, o Museu da Imagem e do Som, o Centro Cultural do Cariri, a entrega da nova Biblioteca Pública do Estado do Ceará, que está linda, com uma programação cultural maravilhosa para crianças, adultos, para toda a família, com tantos equipamentos que foram construídos, que tiveram a sua programação reforçada. Segundo a parlamentar, todas as homenagens à cultura são bem-vindas. Afinal, este é um pilar importante da nossa sociedade. O Fabiano deixa um legado para a cidade de Fortaleza, no fortalecimento da cultura, que é fundamental para o resgate da nossa identidade, da nossa memória, do nosso modo de viver. Então, por isso, a gente concede hoje esse título para o Fabiano, que com certeza já é um cidadão de Fortaleza, por todo esse legado que ele deixa para a nossa cidade. Na segunda reportagem da nossa série especial sobre inovação, vamos mostrar como o auxílio da tecnologia tem ajudado a construção civil. São incrementos inteligentes, que beneficiam espaços urbanos da cidade e ajudam a mudar a vida da população. Nós vivíamos aqui que nem porco, dentro da lama. Todo tipo de doença acumulava. Da casa só tinha mais buracos. Eu me sentia abandonada. Em uma cidade, existem estruturas básicas que favorecem ou prejudicam o acesso a direitos fundamentais. Os moradores dessa comunidade do presidente Vargas conhecem bem essa realidade. Por muito tempo, sem nenhuma estrutura de pavimentação nas ruas, os obstáculos eram diários. Ambulância, não passava, que não dava para entrar ativo, que se fosse grande, gente grande e forte, não dava três, quatro anos para levar até onde tivesse acesso, como era para ali, para ali também só era mata e buraco. Rana é mãe de um adolescente cadeirante de 16 anos. Ítalo tem paralisia cerebral e, além de muitas demandas dentro do lar, que é um jovem como ele exige, é preciso também sair de casa para consultas e demais tratamentos. Porém, sem piso nas ruas do bairro, cada dia era uma luta diferente, que vinha acompanhada da sensação de desesperança. Só para você ver a situação, eu tenho um cadeirante, né? Na rua seguinte lá também tem, na outra rua daqui do bairro. Aí, daqui, você vê, ó, a parte pior que tem de eu passar com o cadeirante é essa, porque eu tenho que andar com ele nos braços, ele pesa 32 quilos, né? E outra pessoa tem que vir na cadeira de roda, aí não dá para passar na rua, tá vendo? Eu tenho que subir essa calçada e ir até lá depois daqueles carros para poder conseguir chegar onde eu vou. Fortaleza se transformou numa cidade tecnológica. O dia a dia da população é facilitado com a ajuda dos meios eletrônicos. O nosso trânsito é melhor, podemos ir até para o trabalho utilizando a bicicleta compartilhada. Isso tudo é importante, Mas é mais importante ainda saber que a inovação tecnológica tem que ter como principal objetivo resolver os problemas da comunidade para garantir um futuro melhor. E isso inclui também o piso aqui da Rua da Dona Rana e do Ítalo. Um piso que garante esperança e dignidade. A Prefeitura de Fortaleza já revitalizou mais de 300 ruas com piso intertravado. E o trabalho começou por bairros como esse, com menor índice de desenvolvimento humano, por meio do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza, o Proinfra. A meta é urbanizar 1.035 ruas pelo programa até 2024, beneficiando cerca de 160 mil pessoas. Além de ser ambientalmente mais adequado, ele deixa o ambiente menos quente, ele permite uma certa infiltração de água ainda no pavimento. Também a própria iluminação fica melhor à noite porque ele reflete mais a luz. E a manutenção desse piso é muito mais fácil do que a do asfalto. E atualmente, em função da alta do preço do asfalto, ele tem sido até mais econômico do que o próprio asfalto. Então, esse é o tipo de obra, o tipo de tecnologia que a Prefeitura de Fortaleza vem utilizando. E o mais interessante é que ela vem acontecendo de forma inversa ao que a gente vê a maioria das tecnologias novas e construção civil acontecendo. Ela está acontecendo primeiro na periferia para depois acontecer nas áreas mais novas da cidade. Aqui vemos a inovação criativa sendo usada mais uma vez a serviço do bem comum. O processo de colocação do piso intertravado ele é sustentável. Por exemplo, essa base e subbase que recebe os blocos de concreto pré-fabricados ela é feita de resíduos sólidos da construção civil, ou seja, de material sustentável. O pavimento reciclado é a camada de base que vem embaixo dessa cobertura de asfalto ou de piso intertravado, que dá a sustentação do solo. E ela pode ser feita com a utilização de restos de obra, o que a gente chama usualmente de entulho. O piso intertravado também é sinônimo de geração de emprego e renda. Tem muita gente também do marco que foi beneficiado com essa obra também, que trabalham aqui para cumprir com seus compromissos, sua responsabilidade. Uma renda que ajuda em casa, nós manter a família com a renda do trabalho. O que vale não é a tecnologia em si, mas como ela pode transformar e afetar a vida das pessoas, propiciando, por exemplo, implementação de medidas que valorizam os imóveis, facilitam o acesso de serviços básicos e melhoram as condições de higiene urbana. Onde não tinha carro de lixo, hoje está passando a coleta de lixo. Onde não tinha esgoto, hoje tem. Tem esgoto. Tem a parte da cajeta, já foi feito esgoto. Tem uma parte de saneamento, já foi feita também. Uma solução aparentemente simples, como a colocação de um piso intertravado em ruas da cidade, produz impacto direto na qualidade de vida de toda uma comunidade. Menos quente, quando chove, assim que termina, você não vê água, você não vê o acúmulo de água, né? Então, para a gente, que achava que a gente ia ter um simples asfalto, veio o piso intertravado, que foi, eu acredito que seja uma das melhores coisas que já inventaram, né? Que a gente, quando termina a chuva, você não vê um pingo da água, tudo limpinho, tudo seco. Então, para mim, para toda a comunidade, é uma benção. Hoje eu me sinto acolhida. A TV Câmara Fortaleza conquistou o segundo lugar na categoria telejornalismo na quarta edição do Prêmio Ministério Público do Ceará de Jornalismo, com a matéria, a atuação do Ministério Público do Ceará nas eleições 2022. O ano era 1922 e um bode entrava para a história da política cearense. Numa época de transformações e contrastes sociais em Fortaleza, o ioiô se tornava referência na cultura. O bode ficava da Praia de Iracema para o centro da cidade, do centro da cidade para a Praia do Peixe, a Praia Formosa, a Praia de Iracema. E nesse vai e vem, acabou ficando conhecido como bode ioiô. E era um bode que levantava a saia das moças na Praça do Ferreira e aquela avaia tradicional do cearense. Era um bode que tomava uns tragos, que fumava charuto, que ia para as mesas onde a boemia daquela fortaleza, a bela época, que imitava os padrões parisienses. O bode andava de bonde, frequentava os teatros, ia para os cafés da Praça do Ferreira. Era uma figura muito conhecida, uma figura muito popular, o bode ioiô. Tão popular que em 1922 o bode ioiô foi eleito vereador de Fortaleza. Eu acho que a eleição do ioiô é bastante representativa de uma construção identitária, sobre o que é ser cearense. E isso foi importante nessa construção da nossa história, da nossa memória, da nossa identidade, porque o cearense é entendido como aquele sujeito irreverente, gaiato, bem-humorado, moleque até. E a eleição do ioiô é muito representativa disso, naquele período em que essa identidade contrastava com o projeto político das elites. O projeto político das elites era fazer de uma fortaleza moderna, civilizada, e essa gaiatice do cearense ia de encontro a esse projeto. Por isso que o ioiô acabou recebendo esses votos na eleição de 1922. O voto no Brasil é uma prática que começou no período colonial. E do Império, passando pela República, pela criação da Justiça Eleitoral e a Constituição de 1988, muita história temos para contar. Para chegar à total informatização do sistema, o processo de votação passou por várias mudanças. Do papel ao digital, até o título de eleitor, hoje pode ser acessado através de um smartphone. E com um simples toque biométrico, é possível identificar o eleitor. Inovações tecnológicas que têm aperfeiçoado o processo. Os sistemas que permitem que uma urna seja utilizada, eles são desenvolvidos com bastante antecedência. E nós temos um hall de entidades fiscalizadoras que têm a autoridade, a legitimidade, para acompanhar o desenvolvimento desses sistemas. E nesse trabalho de acompanhamento, de monitoramento, que é o que a gente chama tecnicamente de inspeção dos códigos-fonte, o que é inspecionar os códigos-fonte. É acompanhar de perto a formatação, a criação desses sistemas, desses softwares, para ter certeza de que o software está sendo preparado para fazer aquilo que ele deve fazer. No ambiente de tecnobatalhas, onde canais de divulgação de fake news tentam incansavelmente comprovar qualquer suposta fragilidade do sistema, toda estratégia que garanta veracidade, segurança e transparência do processo é necessária. Entre as instituições envolvidas no processo de combate a ilícitos está a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O TSE tem deixado muito transparente, eu mesmo já participei de várias auditorias, várias auditorias de urnas eletrônicas, como representantes da OAB. Então assim, a gente tem procurado se informar tecnicamente. E hoje nós temos plena confiança nas urnas eletrônicas. Outro órgão que atua na fiscalização e intervenção no processo eleitoral é o Ministério Público. O Ministério Público, ele atua em todas as fases do processo eleitoral para garantir que a lei seja cumprida, que o eleitor vote com liberdade, que nós tenhamos um processo de votação e apuração honestos e que prevaleça ao final a vontade do eleitor. Para isso, o Ministério Público, como eu falei, ele fiscaliza todas as fases da eleição. Lá em Brasília nós temos o procurador-geral eleitoral, em cada TRE nós temos o procurador-regional eleitoral, e nas zonas eleitorais, nas cidades, os promotores eleitorais fiscalizam todo o processo eleitoral combatendo eventuais ilícitos que venham a acontecer. O Ministério Público garante que a lei seja cumprida e o eleitor vote com liberdade no processo honesto, combatendo os ilícitos eleitorais envolvendo, inclusive, candidatos. É responsável pelo cumprimento da lei e pela defesa do regime democrático. Quando o ilícito configura crime, pode haver a prisão e depois vai haver o processo penal pela prática do crime eleitoral. Mas também nós temos os ilícitos eleitorais, que são aquelas condutas proibidas pela legislação, que podem ensejar a cassação do registro do candidato, a cassação do diploma, a aplicação de uma multa, a retirada de uma propaganda. Então o Ministério Público tem uma atuação bem ampla para provocar a justiça eleitoral, para garantir que esses ilícitos não produzam efeitos na disputa eleitoral. A democracia é um bem, é uma garantia de todos os brasileiros. E a democracia tem se reinventado, ampliando cada vez mais o conceito de cidadania através do voto. Que a gente possa fortalecer a democracia, é preciso compreender a importância do voto. O voto consciente, digno, compreender que todas as questões, as questões mais fundamentais da nossa existência, estão relacionadas também ao voto e ao fortalecimento da democracia. Eu fico por aqui, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.